Eu tô um pouco enrapassada mesmo porque eu quase que eu não tenho oportunidade de cantar com o senhor e é só o senhor que eu posso recorrer, eu tô com um problema. Eu tô um pouco enrapassada mesmo porque eu quase que eu não tenho oportunidade de cantar com o senhor e é só o senhor que eu posso recorrer, eu tô com um problema de carne e da minha gente. Denilson, tava lá. D.E. Damião, elétrico, só de uma maneira mais clean, mais inteligente, mais moderna, mais ousada, enfim, mais trendy. Essa é a minha tia Lidlva. Tudo bom? Desculpa que eu tô toda... Pô, meu, eu vi com o cabelo todo alvoroço. Ai, que bonita que você... Vem comer! Vem, tia! Dá a ralaba na mão, metanol com gel. O gabirinho é muito feio, tá? Tô falando do cachorro, crescendo. Olha, se você me responder de novo, Jani, eu arranco esse teu mega hair. Olha, se você me responder de novo, Jani, eu arranco esse teu mega hair. Fazer uma bomba 10 e ouvir bomba 10. Bomba, 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 bomba. Fazer uma bomba 10. Eu acho que é melhor a gente ir. Não quer fazer o que ele mandou? Não quer fazer o que ele mandou? Não quer fazer o que ele mandou? Você me потому que eu tôhnando. Fazer uma bomba 10 e ouvir bomba, bomba. Tchau, tu sei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.